Fala, Jovem Prodúcio! Tudo bem com vocês? Meu nome é Renildo de Paulo, sou professor e biólogo e estou aqui hoje para te ajudar a fazer mais uma atividade do PET. Vamos lá? Bom, nós estamos aí no segundo volume, segunda semana, né? A unidade temática Matéria e Energia e o exercício vai estar aí na página 36 e 37. Antes de a gente fazer as atividades, o PET traz um vídeo que é interessante vocês assistirem antes de corrigir. Ele acrescenta bastante e o vídeo é muito bom. Bom, antes mesmo da gente entrar, propriamente dito, no exercício, tem alguns conceitos que é interessante a gente ver. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir as videoaulas e compreender o conteúdo dessa atividade, então eu fiz um resuminho antes da gente começar a corrigir. A gente vai tratar aí de equações químicas. Então, o que são as equações químicas? Ela vai envolver aí, né, algumas associações da matemática, como multiplicação e algumas vezes regra de 3. Então, a gente tem alguns princípios básicos. Primeiro, saber o que é um átomo. Você já deve ter visto aí a tabela periódica, como ela é elaborada e dividida. E esses são os elementos químicos. No caso aí dessa reação, né, dessa equação, a gente tem o gás hidrogênio junto com o gás oxigênio, que vai formar a água. Só que a gente também tem que ter uma proporção. Então, essa proporção, ela pode ser vista aqui, né, no caso, a molécula de água. A gente tem H2O como uma fórmula estrutural. Então, o símbolo H refere-se ao hidrogênio, o elemento químico, né, hidrogênio. E o O, o elemento químico oxigênio. Então, quando a gente fala H2O, a gente tem um índice que refere-se ao elemento químico. No caso, a gente tem dois hidrogênios para uma molécula de oxigênio. Então, às vezes, é necessário a gente fazer um balanceamento. Esse balanceamento, a gente introduz um coeficiente. Tá, então, as nossas atividades, elas vão requerer aí desse conceito básico. Então, esse balanceamento, né, como eu falei, a gente tem lá duas moléculas do gás hidrogênio, mais o gás oxigênio, a gente vai formar duas moléculas de água, que é o H2O. Então, se a gente identificar aí, ó, os elementos hidrogênios seriam as bolinhas brancas, né, como você pode ver aqui. E o oxigênio seria essas bolinhas vermelhas. No final do produto, né, você tem a reação química. No produto, com os reagentes, né, você vai ter o produto, duas moléculas de água. Então, essa imagem aí é exatamente para você ver como que essas bolinhas, né, exemplificam bem esse balanceamento. Entram quatro bolinhas brancas, duas bolinhas vermelhas, e no produto a gente tem exatamente essas bolinhas associadas. Então, vamos para a nossa atividade. A queima incompleta do carvão produz um dos principais poluentes atmosféricos, o monóxico de carbono, conforme apresentado pela reação. Então, a gente viu na semana passada que os reagentes, eles ficam antes da seta, depois da setinha a gente tem um produto. Então, no caso, essa reação aí vai dar o monóxido de carbono, que é um poluente, e vocês já devem ter estudado também. Então, com base nessas informações, responda. Se 12 gramas de carbono reage com 16 gramas de oxigênio, qual é a massa de monóxido de carbono que será formada? Bom, então aí o problema trouxe uma equação. Então, a gente tem 12, né, 12 que entraria ali como peso, como grama de carbono, e 16 de oxigênio. Esse produto, ele quer saber quanto de gás carbono. Então, pela teoria, né, de Lavoisier, a gente, o que entra como reagente, tem que sair como produto. Então, 12 mais 16 vai dar o nosso X. Então, você só precisa somar, né, 12 com 16 vai dar 28 gramas de gás carbono. Esse estava bem fácil, né? O próximo não está tão fácil assim, mas segue o mesmo princípio. Vamos lá? Essa aí é a teoria, né? Em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Então, letra B. Ainda falando da reação química, né, considerando que a partir de 6 gramas de carbono, foram produzidos 14 gramas do monóxido de carbono. Qual é a massa de oxigênio que foi utilizada na reação? Então, agora, a gente tem uma outra variável, né? No primeiro exercício, ele tinha dado os reagentes e queria saber o produto. Agora, ele me deu um elemento do reagente e me deu já o resultado do produto. Ele quer saber o outro elemento da reação. Então, antes da gente colocar aí, né, numa equação, a gente utilizou x no primeiro, vamos usar y agora. Então, você tem aí, ó, 6 gramas de carbono com o y, que a gente não sabe. É exatamente isso que a gente vai procurar. Com os 14 gramas de monóxido de carbono que ele já forneceu no problema. Então, a gente vai isolar o y, né, o 14 já está como produto. O 6 estava positivo, passa para o outro lado negativo. A gente subtrai e a resposta do y é exatamente 8 gramas da massa, né, de oxigênio. Então, se você verificar as duas equações, percebam. Na primeira, a gente teve 12 gramas com 16 gramas, deram 28. Na segunda, a gente achou, né, os 8 gramas do oxigênio com as 6 gramas que foi fornecida e o produto 14. Vocês conseguem perceber essa associação aí, né, essa proporção? O que acontece é uma proporção. Então, meio que a gente dividiu por dois, né? É a metade. E isso não é coincidência, tá? Essa aí é uma lei do Prost, que ele fala sobre a massa dos reagentes e do produto participam de uma reação que mantém essa proporção constante. Então, se Lavoisier falou que o que entra tem que sair como produto, o Prost também verificou que sempre vai ser uma proporção. A gente precisa equilibrar essas proporções. E é isso que vem falando a atividade 2. Da seguinte reação química, né, a gente tem os reagentes e os produtos. A gente viu isso semana passada. Então, nesse exemplo aí, nessa atividade, ele colocou o zinco mais o ácido clorídrico, dando como produto o cloreto de zinco com o gás hidrogênio. E aí ele fala, né, considerando que 6,5 gramas de zinco metálico produzem 0,4 gramas de hidrogênio gasoso, responda. Então, percebam que a complexidade da atividade vai aumentando, né? Mas não se preocupe, eu já estou aqui para te ajudar. Então, letra A. Qual é a massa de gás liberado quando 13 gramas de metal reagem com o ácido? Bom, então é um probleminha. Ele já deu aí, né, a quantidade inicial. Então, para cada 6,5 gramas, ele corresponde a 0,4. E ele quer saber, se eu tiver 13 gramas desse metal, quanto que eu vou ter no produto, né, na reação, no final da reação. Então, a gente pode fazer uma regrinha de 3. Isso aí o professor de matemática vai explicar melhor do que eu. Mas é uma regrinha de 3. Então, a gente multiplica aqui 6,5 por x. Isola, né, o x. Coloca ali 13 vezes 0,4. Isso vai me dar 5,2. E eu vou isolar o x. O 6,5 está multiplicando, eu passo dividindo. E o resultado é exatamente 0,8 gramas do gás hidrogênio. Então, essa era a pergunta e aí está a resposta. Não é tão difícil, né, para quem já viu, já estudou, tenho certeza que vocês não têm dificuldades com a regra de 3, né. Com essa regrinha de 3 aí, ela é simples, então é bem fácil de fazer. Qualquer dúvida, pede aí, dá uma revisãozinha com o professor de matemática, que ele deve ter outras dicas melhores do que a minha para vocês. Na indústria farmacêutica, é fundamental que o profissional conheça a proporção de reagentes e produtos antes de realizar qualquer reação química. Um exemplo disso é a produção do ácido acetil salícico. Salícico é um dos medicamentos mais comercializados no mundo e que não deve ser utilizado em caso de sintomas da dengue. Esse medicamento é obtido a partir da seguinte reação química. Então, tem o ácido salicílico mais o anidrido acético, que vai produzir exatamente o ácido acetil salicílico mais a água. Então, vamos ver o que ele quer, né. Com as informações apresentadas, complete o quadro com os valores das proporções em massas de cada uma das substâncias. Então, ele colocou ali, né, os elementos, né, o ácido salicílico, o anidrido acético, o ácido acetil salicílico e a água. Bom, e aí ele tem algumas lacunas, tem alguns espaços para que a gente possa preencher ele, que é exatamente o que a gente preencha esses espaços. Como que a gente vai fazer isso? Vocês conseguem perceber aqui, ó, no ácido salicílico, você tem 51 gramas, você tem 138 gramas do anidrido, depois você tem 180 gramas do ácido acetil salicílico e 9 gramas de água. Então, logo embaixo, você tem uma outra proporção. Você tem 102 gramas do ácido salicílico. Então, perceba, na primeira eu tinha 51 gramas. Na de baixo, eu tenho 102. Se você prestar um pouquinho de atenção, você vai ver que é o dobro. 102 é o dobro de 51. O 204 segue essa mesma proporção. Então, 204 é o dobro de 102, que é o dobro de 51. Então, o que a gente vai fazer? Para seguir essa proporção, eu só tenho que multiplicar por 2, 204, que vai me dar 408 gramas. Isso vai funcionar para os outros? Tem que funcionar, porque ele é uma proporção. Então, se eu uso o dobro, eu tenho que dobrar todos os outros ingredientes. Então, olha lá. No anidrido acético, você tem 138. O dobro dele é 276. O dobro de 276, 552. O dobro de 552, 1.104. E assim a gente preenche todos os outros espaços. No ácido acetil salicílico, você tem 180 gramas. O dobro de 180, 360. O dobro de 360, 720. O dobro de 720, 1.440. E para a água, o volume, no caso, em gramas, a gente tem 9 gramas. 18 gramas é o dobro. O dobro de 18, 36. E o dobro de 36, 72. Bom, eu deixei, além do link das transformações, que é o vídeo que o PET traz, eu coloquei outros vídeos que me ajudaram a responder a essas atividades. Então, são vídeos, são experiências, eu deixei aqui, para que vocês pudessem verificar junto comigo, os vídeos que eu utilizei para a correção desse PET. Dúvidas? Dúvidas? Deixem nos comentários. Se você assistiu o vídeo até agora, curta, compartilhe. Não deixe de acertivar os sininhos. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima. Sucesso sempre. Tchau. 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 Tchau.